É Denário 1 É Denário 1 É o nosso governador Ele sabe trabalhar É Denário 1 É um homem competente Ele é inteligente Ele sabe trabalhar Ele enfrentou uma grande pandemia O estado tava quebrado Não tinha como andar É Denário 1 Se voa até Brasília Junto com o deputado Roraima tem que andar É Denário 1 É Denário 1 É o nosso governador Com ele que vou andar É Denário 1 É Denário 1 É o nosso governador Ele sabe trabalhar É Denário 1 É Denário 1 É o nosso governador Com ele que vou andar É Denário 1 É Denário 1 Junto com o Bolsonaro Roraima vai avançar É Denário 1 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 A CIDADE NO BRASIL